Ah, leva eu, eu também quero ir Deixei saudades da família guerreira Estou voltando, sou brasileira Deixei saudades da família guerreira Estou voltando Olá pessoal, seja muito bem-vindo Estamos aqui nesse mega evento aqui O Congresso Nacional das Mulheres do Água Desde ontem aqui, a revista Agrícola aqui O Rali Mulheres do Água Está realizando uma mega cobertura aqui no evento Já recebemos grandes convidados aqui O Tejom passou por aqui Daqui a pouco a Renata Camargo também aqui Ela que é a idealizadora aqui desse projeto E agora eu tenho a satisfação de conversar Com o Luciano Machado Ele que é aí superintendente do Cicobi A gente vai conversar um pouquinho Sobre a instituição Cicobi E também a importância da atuação das mulheres no agro Luciano, boa tarde Seja muito bem-vindo Fique à vontade para saudar o nosso público Boa tarde, boa tarde É um prazer estar com vocês Nesse evento sensacional Nona edição, né? Nona edição E já nos preparando para a décima Eu vi que vai ser um ano muito especial A Renata está de parabéns Sensacional O evento está lindo Encantador Os estandes, os expositores, as palestras Os depoimentos que eu estou colhendo São realmente de muita gratidão pela oportunidade Legal, Luciano E vamos falar um pouquinho também Além dessa grande cooperativa que é o Cicobi Uma grande referência como instituição financeira Para poder auxiliar produtores, produtoras de uma maneira geral Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura do Cicobi Bom, a gente está disperso, alocado em todo o país São 330 cooperativas Lá em Londrina temos uma muito especial por falar nisso Um abraço para o Jorge e para todos os associados da Cicobi Ouro Verde E o Cicobi, então, disperso em todo o país Tem no agro um dos seus pilares de negócio Hoje a nossa carteira de agronegócio está em 72 bilhões de reais E a gente deve fechar essa safra com uma liberação recorde de 53 bilhões Bacana Enquanto se fala sobre liberar recursos É algo muito importante Vem o Plano Safra, que teve o desafio Toda a expectativa para que o governo liberasse um valor X Para poder atender a demanda E o Cicobi, então, antenado nessa questão aí Muito próximo do produtor Para poder auxiliar ele nas diversas demandas e opções de crédito no mercado Não é, Luciano? Esse modelo é interessante, o modelo cooperativo O Cicobi realiza uma pesquisa com todas as cooperativas Em 4 mil pontos de atendimento Agências espalhadas pelo Brasil Na soja, no café, na fruta, no grão Na granja de suínos e de aves, no integrador E a gente vai colecionando tudo o que o nosso associado precisa de recursos Montamos o nosso Plano Safra Vamos até o governo, apresentamos a nossa demanda E buscamos no mercado os recursos complementares E aí executamos a nossa ação de Plano Safra Cicobi Essa ação vai em todas as regiões do país Em todas as cadeias produtivas do agronegócio Aproveitando, estamos aí recentemente Tivemos aí o Plano Safra, né? Há um pouco de tempo Como que você avalia aí a realidade do Plano Safra hoje, Luciano? Entendeu? Atendeu a demanda, não atendeu? Como que você enxerga? Até porque 2024 foi um ano difícil para o agro também, né, Luciano? As questões aí de fertilizantes As crises que afetou As recuperações judiciais que cresceram muito também, né? Mas enfim, o agricultor não desiste nunca, né? O agro é um pilar da nossa economia São quase 25% do PIB, né? Que pertence para o agro E o agro olha para frente, não desiste Segue em frente lutando E a importância de ele ter entidades como o Cicó Para poder auxiliar Como que você viu a realidade hoje Do Plano Safra desse ano de 2023, Luciano? A gente tem uma brincadeira A gente tem uma brincadeira que fala assim O agro não para, né, gente? Mas essa frase, o agro não para Ela tem muita coisa envolvida Então, por exemplo, você foi lá e plantou Uma floresta de eucalipto Ah, mas agora o eucalipto caiu de preço O que você vai fazer? Não tem que deixar crescer Você vai continuar produzindo Então você entrou no ramo de leite Está com as suas vacas sendo orreadas todo dia Pinta uma crise no setor O que você vai fazer? Continuar produzindo Então o agro não para mesmo, né? A gente chama isso em economia De inércia da oferta Não tem como deixar de produzir Depois que você montou o seu sistema de produção Perfeito E às vezes, quando você tem uma situação adversa De mercado Você precisa de um plano safra Ou de instrumentos de política agrícola Que robusteçam o setor financeiramente Para que ele possa atravessar a dificuldade de mercado E às vezes, você tem dificuldades climáticas Que trazem desafios para a política agrícola E para o produtor Para que o agro não pare Mas desta vez, nos últimos dois anos A gente teve as duas coisas A gente teve a crise de mercado E a gente teve problemas climáticos sérios Além dos RJs Então é um cenário É uma salada indigesta É uma salada complicada É perfeito Então o desafio para esse plano safra Foi muito robusto Nossos amigos técnicos do Ministério da Agricultura Do Ministério do Desenvolvimento Agrário Do Ministério da Fazenda Fizeram um trabalho árduo Mas o plano ficou um pouco distante Da expectativa do setor Relativamente a essa conjuntura adversa Clima e mercado Então talvez As instituições financeiras E o Cicobi entre elas Estão sendo desafiados A performar uma safra Com taxas de juros Muito superiores Ao que seria necessário Para enfrentar essa dificuldade De mercado e climática Sabe? Perfeito E a gente conversando com muitos produtores A gente que viaja o Brasil E está dentro das propriedades A gente acredita que A próxima safra Será Um divisor de águas De uma maneira em geral Na nossa economia Porque Muitos Dos compromissos Assumidos Foram postergados Para a próxima safra Em cooperativas Em revendas Foram Vai arrolando No sentido de não deixar A coisa explodir Ou seja Muita expectativa Com relação A produção Dessa safra Que está sendo plantada Nesse momento A Cicobi Também enxerga isso Como que você vê Luciano? Essa expectativa Com relação A produção Dessa safra Que está No início Começamos aí Há quase 30 dias De plantio Eu acho que Essa interpretação Que você fez Ela é precisa E ela ainda tem Um agravante Quando nós tivemos O problema No sul do país E um problema Também de seca Muito forte Aqui em cima No centro-oeste No nordeste Nós pegamos Boa parte Dessa dívida E jogamos Para 24 Mas além Dessa renegociação Desses compromissos Adiados Muitos financiamentos De investimento Estavam no período De carência E os primeiros Pagamentos Começam a acontecer Em 25 Perfeito Então nós temos Um desafio De caixa Para 25 Meio que Mais que proporcional A expectativa De mercado Vamos colocar Aqui algumas exceções Café E cacau São dois produtos Que estão Num momento Por catástrofes Em outros países Produtores Chegamos num momento Bom de mercado Mas nos demais O desafio é muito grande Então essa safra Ela Ainda bem Que a chuva chegou Começamos o plantio Está acelerado No sul Começamos o plantio Aqui no sudeste Começamos o plantio Do Mato Grosso Com algum atraso Mas começamos Tudo indica Que será uma safra Boa Isso é importante Produtividade Para tentar suportar Um pouco Esse desafio de caixa Perfeito Luciano Pessoal É o nosso Bate-papo Aqui com o superintendente Da Cicobi Estamos aqui No Congresso Nacional Das Mulheres Eu não poderia deixar De citar aqui Luciano Atuação feminina No agro Cicobi aqui Com um belo estande Marcando presença Aqui Nesse grande evento Eu gostaria que você falasse Para nós Sobre a visão Do Cicobi Com relação As produtoras rurais Antigamente A mulher sempre existia No agro Mas muitas vezes Ela não tinha Esse espaço Que ela tem hoje Eu sou do tempo Que eu realizava Coberturas em grandes eventos E as mulheres Eram muito poucas Quando você viu A mulher Porque ela acompanhou O marido E ela ficava Meio de lado Experiência minha E hoje E hoje você vê Esse Eu costumo dizer Esse mundaréu De mulher Com esse espaço Com eventos Realmente voltados Especificamente Para ela E também As empresas Como é o Cicobi Empresas de grande Credibilidade Apoiando E enxergando Também Esse potencial Das mulheres Então minha pergunta Para você Direta é essa Luciano Como que o Cicobi Enxerga Esse crescimento E essa atuação Feminina Da mulher Dentro do agro E também Nos cargos Aí das empresas De uma maneira Em geral Eu fiquei feliz Quando você fez O primeiro comentário Elas estão Sempre estiveram No cerne Da família Do agronegócio As mulheres Sempre estavam ali Apoiando Na música Do Renato Teixeira Quando ele fala Meu pai foi peão Minha mãe Solidão É aquilo A mulher Carregando a família Ali na roça Suportando Inclusive psicologicamente As dificuldades Do negócio Um esteio familiar E aí Graças a muita coisa Que aconteceu de bom Para valorizar A posição da mulher Na sociedade Ela começou A ter o espaço Nas propriedades Nos empreendimentos Do agro E aí chega O observador Melhor Chega A sensibilidade Melhor Chega A capacidade De tomar A decisão Num ambiente Tenso E a mulher Chega Com esses Ingredientes Trazendo Estabilidade Inovação Sensibilidade Enfim E o que a gente Está assistindo Hoje no Cicobi Não apenas No Cicobi Mas no agronegócio Que a gente Financia As filhas No processo Seção familiar As esposas Tomando cada vez Mais protagonismo Na frente do agro Isso é sensacional A gente Está valorizando Esse movimento Em nível nacional Em várias iniciativas Locais O Cicobi É parceiro E vai continuar Estimulando Que uma das coisas Mais importantes Para o agronegócio Brasileiro Do ponto de vista Cooperativo É que a família Brasileira A família brasileira Continue sendo A protagonista Do agro Porque a gente Não pode permitir Um processo De afastamento Do povo brasileiro Da liderança Do agro E a mulher É essencial Para que a gente Perenize a família Brasileira Como liderança Do agronegócio Legal, Luciano E a prova disso É o Cicobi Com esse belo Estande Nesse evento Marcando presença É a primeira vez Mas acredito Que vai ser Uma de muitas Aguarde 2025 A gente vai ter surpresa Já estamos planejando Um estande maior Com inovação É isso aí pessoal O Raleiro Mulheres do Agro Vai estar aqui Junto com a Cicobi Nessa parceria Valorizando A gente vai seguir Estrada Ouvindo as mulheres E claro Com certeza Estaremos aqui Ao lado do Luciano Do Cicobi Essa instituição De grande criabilidade Aqui no Brasil Luciano Muito obrigado Por esse bate-papo A gente conseguiu Falar um pouquinho Claro que O tempo é curto Mas deu para a gente Poder Colocar a visão Do Cicobi A gente vai colocar Esse programa Aqui no nosso canal No Youtube Vamos passar o link Para o Luciano Também Vamos expandir Pelo Brasil Através das redes sociais Essa presença bacana Do Cicobi Obrigado pela sua participação Luciano E fica à vontade Para deixar A mensagem final Do Luciano E também do Cicobi Nesse mercado do agro Primeiro Eu quero mandar Um forte abraço Para todos os produtores rurais Que são parceiros Do Raleiro Mulheres do Agro E da revista Agrícola E vou dar um spoiler A nossa parceria Está só começando Em breve Em breve Vocês verão Novidades do Cicobi A nível nacional Sendo divulgadas Aqui no podcast Da revista Agrícola E estaremos fazendo Uma parceria melhor ainda Com o Raleiro Mulheres do Agro Tenham uma boa safra A todos E até o ano que vem Se Deus quiser É isso pessoal Grande abraço a vocês A gente se vê em breve Aqui com mais transmissões Aqui direto do podcast Da revista Agrícola E Raleiro Mulheres do Agro Grande abraço pessoal Até mais Tchau Ah lá vai eu Eu também quero ir Deixei saudades da família guerreira Estou voltando Sou brasileira Deixei saudades da família guerreira Estou voltando